Eu falo agora sobre os projetos protocolados aqui na Câmara de São José do Rio Preto na última semana. O projeto do Poder Executivo determina que as vagas em recuo no mercado municipal são exclusivas para estacionamento dos veículos dos clientes que estejam no local e terão seu uso regrado por meio de decreto. Proposta do vereador Renato Pupo declara de utilidade pública municipal a comunidade fraterna Cantinho de Deus. E projeto do vereador Pedro Roberto Gomes institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia da Comunidade Angolana a ser comemorado anualmente em 29 de junho. Lembrando que esses projetos e todos os requerimentos e indicações protocolados aqui na Câmara podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br Continue ligado na TV Câmara para saber mais sobre os trabalhos do Poder Legislativo.